Eu usei todo o meu kit, mano, eu fiquei mal nervoso Ó o tanto de clone aqui, véi E aí, galera, beleza? Aqui quem falou é o clone, dessa vez mais um vídeo E mais um episódio da série Que eu tô trazendo aqui pro canal, galera Que se chama Você Escolhe o Kit, galera E eu tô aqui com mais um episódio que não foram vocês que escolheram o kit Foi basicamente eu, porque O kit mais votado foi o kit Chapner Rift Eu não queria repetir nenhum kit aqui no canal Tipo assim, repetir nenhum kit, não Como é que eu posso falar? Postar vídeo de Hang Games com o mesmo kit Meio que repetido, tá ligado? Eu pensei o seguinte, velho Com o kit Chapner Rift eu posso fazer isso mais tarde Então eu pensei assim, não, eu vou trazer um kit que as pessoas pediram muito E eu não trouxe ainda No caso foi o kit clone, isso O que é o kit clone? O kit Whisper Basicamente, se vocês não conhecem esse kit Eu vou já explicar Antes eu vou explicar pras pessoas que não conhecem essa série Se vocês não conhecem essa série, comenta um kit agora aí Comenta aí agora Pode comentar aí Pausa o vídeo e comenta um kit que vocês queiram que eu vá no próximo episódio Do Você Escolhe o Kit E principalmente você volta Se você não quiser comentar, só volta aí Em que vocês queiram que O kit que eu vá no próximo episódio, beleza? E basicamente, galera O kit Whisper Eu vou explicar agora o kit Whisper o que é que faz Você nasce com 5 bolinhas de magma Magma, clube magma Creme de magma, sei lá E basicamente você consegue fazer clones De você mesmo Isso, velho, hein? Mano, é incrível isso É isto, é incrível, cara Você consegue fazer clones de você mesmo Com esse kit super épico, velho Na moral, ele é o kit mais épico É o kit feito para mim, velho Na moral, na moral Antes eu só pular nessa ravina aqui Pra pegar Eu vou ficar com uns poucos de ferro E vou ver no que que dá Porque eu já venci Aliás, já venci uma vez Com esse kit Eu não pretendo vencer Mas eu pretendo chegar em um bom local Com esse kit Lógico, vocês sabem que O meu objetivo nessa série Não é vencer E sim chegar até um bom resultado Com esse kit Mas beleza Deixa eu fazer umas coisas aqui Antes aqui Beleza, eu só quero fazer Alguns colmelos Eu vou tentar pegar Algumas Algumas pedras Pra poder pegar alguns ferros Porque Como tem pouca Nossa, tem pouca gente, velho Nem tinha visto Como tem pouca gente Aproveitando pra ficar um pouquinho Com o ferro E aí eu rusho em cima dos caras Se por acaso Vim é timinho Eu vou e taco o kit whisper Neles aqui E é nóis, beleza? Tá bugando os craft aqui, velho Boa Boa Deixa eu ir atrás Uns irons aqui E vamos ver Até onde a gente consegue, velho Esse aqui Se vocês não entenderam ainda Vocês nascem com 5 bolinhas de magma Creme magma E vocês Quando vocês tacam no chão Nascem 5 personagens seus Basicamente é isso Nascem 5 pessoas seus Nascem 5 pessoas Belo português Em clone Que que é isso? Nascem 5 pessoas E que meio que vão Os caras vão se confundir Basicamente Com você E vão perguntar O que é o original? Quem é o clone aqui? Blá, blá, blá Vocês já estão ligados Como é que funciona aqui Mas beleza Deixa eu ir atrás De uns carvões aqui Deixa eu ver Onde é que tem Que esse aqui tem Tô atrás Tô com medo Que caga um estompe aqui Alguém que me estompe aqui Mas tudo bem Aqui tem carvão Beleza A princípio eu queria Ficar com uns pouquinhos de ferro Pelo menos um peitoral Ou uma espada Pra gente tá dando Um ruchadinho aqui Pra ver onde é que a gente consegue Como é que a gente Aliás Onde é que a gente consegue Não Como é que a gente Onde é que a gente vê A gente consegue chegar Chegar com esse kit Deixa eu pegar aqui Uns bagulho aqui Que eu vou precisar Aqui Beleza Deixa eu pegar Esses ferros aqui É provável Que vai ter De time Eu não sei qual serve Que eu estou jogando No eu Então provavelmente BR não vai ter aqui Só se tiver um BR Porém perdida Igual eu Mas tudo bem Deixa eu colocar Esses ferros aqui Na fornalha E vamos tentar Ficar a fuara O mais rápido possível Pra gente Ficar meio que Nas vencibilidades Dos coisas aqui Mas tudo bem Deixa eu Colocar isso aqui Beleza Enquanto assam Nossos ferros aqui Vamos tá Tem um cara ali? Não tem não Beleza Enquanto assam Nossos ferros aqui Vamos tá pegando mais aqui Eu tô com 12 hotbars de sopa Acho que tá de boas Principalmente com o kit clone Eu vou deixar o kit Vou deixar um coisinha aqui Pra caso eu precise usar De emergência Ou coisa do tipo Porque vai que chega Um cara do nada aqui Eu não consigo né Matar o cara Eu vou e jogo o kit clone Que é nóis Jogo os power hand Que é nóis Mas beleza Deixa eu pegar esses Esses ferros aqui A gente tá pegando Assam O normal Pra se você tá ficando Full ferro É 7 minutos galera Pelo menos é o que eu acho 7 minutos Se você consegue ficar full iron Pelo menos é É o meu tempo Ó tem 13 pessoas Eu acho que dá pra Ganhar Eu não sei Eu já ganhei com esse kit Minhas kills nesse kit Foi 8 kills E eu cheguei em primeiro lugar Com esse kit Então Isso tinha 100 pessoas Sei lá quantas pessoas tinha Mas A minha opinião Eu acho que dá pra ganhar E dá pra obter um bom resultado Com esse kit Mas tudo bem Já que eu estou aqui Deixa eu fazer uma espada Logo de ferro Aqui pra mim Aqui Vou fazer um Um peitoral Aqui pra mim também Aqui Saiu o mini fish Deixa eu só fazer mais Algumas coisas de ferro Aqui que eu vou pro mini fish Eu vou ver até onde a gente consegue Vamos ver o que Meu se aventurar Tá ligado Pelo mapa Vamos ver até onde a gente consegue chegar Tem um cara lá em cima Eu vi Não foi minha espada Refletindo no pulmão dele Tudo bem Nossa Tem essas baguinhas aqui Beleza Deixa eu pegar aqui Mais ferros Tem quatro ferros Dá pra fazer já um Como tá seis minutos Eu vou Vou falar o seguinte Eu vou pegar aqueles ferros ali Vou tentar ficar full iron Só faltam sete ferrinhos mesmo Aqui Eu pego aqui de boas Tem um cara ali Pulou Pulou Por que que eu tô perdendo vida Vem Morreu Eita Chegou outro Chegou outro Chegou outro Vem 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 Não Morreu Morreu Nossa Que cagada Eu ia morrer Eu ia morrer Eu ia morrer Nossa Vem Nossa Eu via eu morrendo Isso daqui Esses itens aqui é falso Tá galera Esses itens Alguns itens aqui Pelo menos aqui Que eu acho é falso O que que Porcaria que aconteceu aqui Eu tô sem entender Tô sem entender Mas beleza Nossa A gente conseguiu muita sopa agora Velho Aqui Deixa eu pegar alguma Tem umas sopas aqui Tipo assim Os itens que estão sendo dropados aqui É porque o próprio clone Ele tá meio que full Tá ligado Então Vocês não vão entender Eu acho Mas Como eu tô quase full iron Quando os caras vão matando Vai meio que dropando as armaduras dele Ficando no chão Tá ligado Meio que assim Mas bora lá Eu vou pegar mais ferro Pra ficar mais doidão ainda Se eu não tivesse com ferro Eu estaria morto Inclusive eu acho que eu peguei ferro E dropei aqui Eu tinha pego ferro Que eu me lembro Vou deixar aqui Nossa magma cream Separada aqui Você sabe como é Os bugs aqui é poderoso Os bugs aqui é poderoso Eu nem sei qual era o Kish aquele lá Que deixa Desse sem vida Sem ver E eu perdi Minha picareta Acho que eu vou embora Vou subir Cansei de ficar aqui Cansei de ficar sozinho Aqui nesse mato Aqui 8 minutos É um bom É um bom É um bom tempo Pra ficar full iron Já tá entre os Alguns primeiros Nem sei quantos primeiros são Entre os 27 Né velho Entre os 7 Velho Entrou 7 pessoas Na partida É Acho que sim Isso Mas beleza Deixa eu Deixa eu Deixa eu ver aqui até Pra onde a nossa bússola aponta Se estiver apontando Pra um time Ótimo Porque eu jogo Eu uso meu kit aqui E é nóis Deixa eu Deixa eu fazer isso aqui Beleza Bora lá atrás Mais um cara Apontando pra um cara Aqui Vamos atrás dele E vamos ver no que que dá A desvantagem Se você tá em time É basicamente porque Você tem que dividir as armaduras Mas tudo bem Eu vou fingir Que eu não tô vendo aqui Mas tudo bem Ele fingiu aqui ó Morreu Morreu Beleza Tchau cara Fiquei sozinho véi Fica sem estompe aí Ou sei lá o que que tu é Eu ia fingir Que eu não tava vendo o cara Mas fazer o que né véi Mas beleza Deixa eu Tô confuso Tô confuso Tô confuso Mas beleza Deixa eu ver aqui Tem outro cara ali Chamado Ravazaira Os ouros Tá A única coisa que eu queria É que apontasse pra outro carinha né véi Porque esses carinha aqui Pelo amor de Deus véi Pelo amor de Deus Eu vou meio que distanciar Saiu o minifiche ou não véi Saiu Trezentos Trezentos e quatrocentos Eita que susto velho Morre Eita que susto velho Eu nem vi que tinha um cara aqui Caramba velho Vamos pro minifiche Vamos ver no que que dá Minifiche é pra lá Tem alguém naquela torre Tem altas torres aqui velho É impressionante Impressionante Tem altas torres aqui Era menos trezentos Menos quatrocentos Era isso? Menos trezentos Menos quatrocentos Vamos ver se a gente encontra o minifiche Vamos atrás do minifiche Vamos tentar pegar as coisas Que eu nunca encontrei aqui no minecraft Que foi um dos minifiche Fez os bagulho aqui E tá apontando pros caras da torre Eu tô com as coisas de iron aqui Sorte muito mesmo Que eu consegui matar algumas pessoas Até agora eu matei quatro Tem mais quatro no serve Minha máxima aqui foi oito Com esse kit né Lógico E eu já ganhei velho Eu matei oito pessoas E já ganhei com esse kit Super épico Muito mesmo Na moral Tinha que ser o clone né véi Pra ser épico Brinks velho Brinks Brinks Clone inépico não Ó tá apontando pra um cara aqui Perto do minifiche galera Eu não sei se Eita ele tá fora Ele tá fora Vamos tentar matar ele Vamos tentar matar ele Vai A gente consegue A gente consegue A gente consegue Notei G1 Rogue Hunter 300 Mano se não fosse meu kit Eu teria morrido agora Lindamente Ano E teria perdido Essa partida Super Épica Porque pelo amor de deus Isso mereceu Um like Mano isso mereceu 4 mil likes Nossa 5 mil não Brinks 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 Deixa eu ver aqui Eu usei todo o meu kit Mano Fiquei mó nervoso, ó o tanto de clone aqui, véi Nossa, eu fiquei muito nervoso Serinho mesmo, véi Fiquei muito nervoso de perder esse aqui, mas bora lá Nossa, eu precisava ficar um carinho de me atacar agora Eu tô full ferro aqui, cara, ia fazendo Rissop, eu quase dei Uns mole nele aqui, mas beleza, vamos atrás de outro Cara aqui, viu, mano, eu tô falando Mano, o kit clone, ele é muito OP, véi Você joga com ele, você Meio que vira um clone, basicamente isso Mas bora lá, o fish tava em menos Aliás, tava em 400 300, 400 Entre 400 e 300, 300 e 400 Eu acho, legal que eu não sei Epa, eita que é creeper Legal que eu não sei onde é que As coordenadas do minifit, mas tudo bem Vamos atrás aqui e vamos tentar Matar os caras que estavam aqui Eu já perdi meu kit, então Agora vai ser meu PVP e minha sopa, véi Não tem mais negócio de kit não, o kit me salvou ali Mas foi pro porco que eu não morro aqui, véi Mas beleza Deixa eu ir atrás de mais um cara aqui, tá apontando pro tal de Flamigator, Flamigator Mas bora lá Nossa, véi, eu gelei agora Eu vi 40 mil full iron, tá ligado, véi É muito clone, véi Deixa eu ver aqui, eu vou ficar entre os meus full iron aqui Qualquer coisa, se eu tiver morrendo Sei lá, se for um grupinho Eu acho que não, porque o outro tá em torre Mas se for um grupinho Aí eu corro lá pros meus full iron lá Mano Mas bora lá, o cara deve tá morrendo Sei lá o que ele tá fazendo Porque ele tá longe pra caramba Deixa eu fazer umas sopas aqui pra mim aqui Olha, tem água ali, galera Eu vi que eu tinha alguns baldes Vou fazer o seguinte Eu vou tentar pegar algumas águas aqui Isso, eu vou dropar esse aqui Vou deixar essas águas aqui O Flamigator eu acho que tá naquela torre lá Tem um Que tá full iron Ai não, olha ali, olha o cara Onde é que tá ali, véi Tá se movendo ali, ó Olha ele ali, véi Morreu Que easy Mas beleza Deixa eu tirar esse aqui daqui Colocar esse aqui aqui Bora ver até o Aliás, o outro cara aqui The Minecraft That Minecraft dude É o cara que disse que tava full iron Ou não, não tá full iron, não Ah, véi Será, véi Os outros dois caras, véi Ó, os outros dois caras tão ali GG pra nós ou não, véi GG pra nós ou não, ó É só eu colocar umas águinhas aqui, ó Mano, tá faltando dois caras Dois carinhas e a gente vence, véi É só eu colocar umas águas aqui Ser esperto aqui E não morrer, véi Ó Um cara deu left Então significa que a gente tá só com um carinha ali Na torre ali E vamos ver o que que dá aqui, véi Deixa eu fazer o seguinte Eu vou preencher esses buracos que tá aqui, véi E por acaso, se eu for cair Eu faço MLG War Eu não sou muito bom Mas bora lá, né, véi Vamos lá Quem não tenta não consegue Mas bora lá Ah, o outro entrou, ó The Minecraft dude Deu sim Sei lá o nome dele Mas beleza Vamos tentar ganhar E vamos ver até Mano Se eu perder Eu vou ficar muito Vou ficar muito puto, véi Vou ficar muito puto Aê Matei Boa Conseguimos Boa, galera Boa, boa Boa Véi Eu não sei qual kit que esse cara é Porque esse cara tá pensando que vai vencer Eu não sei Vai que ele é médium Mentira Médium em cima de torre Sei, véi Mas vai que o cara tá pensando que vai vencer Mas beleza Vamos fazer a mesma tática Pra gente Já que a gente não é Ender Mage Vamos colocar umas águinhas aqui, ó E vamos ver o que que dá Ele tá fazendo high, high Sabe o que eu acho que o cara tá tentando fazer? Se ele não for Stomper Ele é algum kit que vai me ferrar, véi Sabe por quê? Porque ele quer que eu escreva, tá ligado? No chat Pra tentar Ó, olha o que eu tô falando O que eu tô falando O que eu tô falando Morre, diabo Morreu GG Pum Nossa, quase que eu morro, véi Mas beleza, galera Esse foi mais um vídeo, galera De Hardcore Games E a série do kit que você escolhe Espero que vocês tenham ganhado Gostaram desse vídeo Se for possível Deixe seu like, seu favorito Pra tá incentivando A mais vídeos dessa série Que eu sei que vocês amam demais, né? Mas beleza Valeu Não esqueça de comentar o seu kit Se inscrever no canal Se você não for inscrito E é isso Muito obrigado Valeu e até a próxima Fui Get busy, y'all Tchau 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 Tchau, tchau.